Nas águas do Rio Grande, Reynolds vai capturar Piaus Três Pintas. Tá aqui o baita. Esse é grande, chega a ser amarelo de grande. Ah, aqui o menino, ó. Sempre lembrando da importância da soltura dos peixes. E aqui a natureza que repõe. Vamos começar a praticar o pesca e solta, gente. Vai lá. Vai pra vida. Assista, terça, às seis e meia da noite, na Fiche TV. Tchau, tchau.